Fala pessoal, eu sou o Paulo Royal e hoje eu estou aqui na ShotFair Brasil para esclarecer para vocês de uma maneira rápida uma dúvida que eu costumo responder nos comentários aqui do canal. Afinal de contas, qual é a diferença de funcionamento entre um gatilho de ação simples e um de ação dupla numa pistola? Lembrando que muitos modelos podem operar das duas maneiras, e eu vou mostrar um exemplo de cada a seguir, tá certo? Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão de tema nos comentários, assiste aos outros vídeos aqui do canal na playlist Curiosidades de Guerra e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Vamos imaginar que em todos os exemplos a seguir, as armas estejam na mesma condição, que é a seguinte. Ela estava totalmente vazia, o carregador foi inserido, o ferrolho foi golpeado para que o primeiro cartucho entre na câmara e o cão foi desarmado, exceto, claro, nas pistolas que percutem através de striker e não de um cão. Vamos começar demonstrando o funcionamento de uma pistola que tem o seu gatilho com ação simples e dupla, que é o caso, por exemplo, dessa bereta M9A4. Na ação dupla, depois que o primeiro cartucho entra na câmara, o operador só precisa apertar o gatilho até o final, e esse faz o trabalho de armar o cão desde o início, que por sua vez percute o pino percussor contra a espoleta do cartucho. Caso o operador queira usar o gatilho na ação simples, o cão primeiro precisa ser armado sem que um novo golpe no ferrolho seja dado. Depois que o primeiro tiro acontece, aí sim o próprio movimento do ferrolho faz o trabalho de rearmar o cão, não havendo necessidade de nenhuma ação extra por parte do atirador. No caso das pistolas que só funcionam no regime de ação simples, que é o caso, por exemplo, dessa Springfield M1911, depois que a câmara é alimentada e o cão é desarmado, se o operador precisar disparar, antes ele vai ter que rearmar manualmente o cão, porque se ele apertar o gatilho sem fazer isso, a arma não vai disparar de jeito nenhum, já que a ação simples só atua desconectando o cão que foi previamente engatilhado. Existe ainda um tipo de ação conhecida como híbrida, cujas pistolas da Glock são as mais famosas nesse segmento. Elas usam um sistema de Strike Fire, ou seja, sem a presença de um cão, e depois que o ferrolho é golpeado inicialmente e a câmara é alimentada, esse movimento inicial do ferrolho pré-tensiona o Striker. Quando o atirador pressiona o gatilho, o seu mecanismo, falando de uma forma bem popular, puxa o Striker um pouco mais pra trás e o solta em seguida, fazendo com que ele acerte a espoleta do cartucho. Nos disparos seguintes, a própria movimentação do ferrolho originada pelo tiro anterior pré-tensiona novamente de forma parcial o Striker, e assim o ciclo segue até a arma descarregar, tá certo? Aí talvez vocês perguntem, mas Paulo, quais são as vantagens e desvantagens que cada tipo de ação do gatilho apresenta? Tentando resumir o máximo possível, eu diria pra vocês o seguinte. Um ponto que vale a pena destacar é que, nas armas que têm ação simples e dupla, quando o atirador opera com um gatilho em ação dupla, o peso no aperto e o curso desse gatilho são bem maiores, uma vez que essa peça fica responsável por mover desde o início o mecanismo interno que arma o cão, e em seguida o desconecta, fazendo o mesmo acertar o pino percussor. Uma vantagem na ação dupla é que o portador da arma pode andar com ela tendo um cartucho na câmara e com um cão desarmado, e mesmo numa situação de emergência, a pessoa pode sacar e disparar imediatamente. A desvantagem, entretanto, é que, embora esse disparo inicial tenha a tendência de acontecer rápido, ele também tende a ser menos preciso, já que como o atirador precisa fazer um pouco mais de força no aperto do gatilho, Isso pode induzir a pessoa a mover o enquadramento da mira pra fora de onde ele realmente deseja ou precisa acertar. Uma observação importante é que existem no mercado muitas pistolas e revólveres que funcionam somente com ação dupla, e o gatilho é responsável, desde o início, pelo trabalho de iniciar, armar e executar o sistema de percussão. Agora falando dos gatilhos que funcionam em ação simples, aqui metade do trabalho já foi realizado pela mão do operador na hora de armar manualmente o cão. Lembrando que ainda estamos falando daquela condição da arma onde ela está com a câmara já alimentada inicialmente, mas com o cão desarmado. Sendo assim, na ação simples, o curso e a pressão de aperto do gatilho ficam bem mais aliviados, porque o mecanismo do gatilho só vai ter a função de desconectar o cão pra que ele acerte o pino percussor. A vantagem nisso é que o disparo inicial tende a ser mais preciso, já que o curso do gatilho fica bem curto e leve, não sacrificando a precisão no momento do tiro. A desvantagem, porém, é que mesmo que o atirador ande com um cartucho na câmara, caso surja uma situação de necessidade de saque rápido, ele ainda vai precisar armar o cão manualmente antes de atirar. E mesmo que o cão já esteja armado, ainda seria preciso liberar a trava de segurança antes do disparo, o que segundo alguns instrutores é uma desvantagem de tempo que pode ser fatal. Por fim, existe a situação do gatilho com a ação híbrida. Ela é chamada assim pelo seguinte, Quando o golpe inicial é dado no ferrolho, a câmara é alimentada, mas o striker não tá 100% tensionado pra se desconectar quando o gatilho é apertado. Então o gatilho não é de ação simples. Por um outro lado, o gatilho aqui também não é capaz de tensionar o striker desde o momento zero, afinal, ele já foi pré-tensionado pelo golpe do ferrolho, e também, mecanicamente falando, a haste do gatilho não se encaixa no striker desde o primeiro momento, dependendo desse golpe inicial do ferrolho pra que essa conexão aconteça. Então, também não dá pra dizer que essas pistolas são de ação dupla. Diante disso, esse é o motivo delas serem classificadas como ação híbrida, ou como algumas pessoas dizem, ação glock. Nesse sistema, a pressão de aperto e o tamanho do curso ficam em um meio termo entre ação simples e dupla, o que inclusive divide bastante opiniões, já que o gatilho não é nem suave e nem pesado demais, e também o enquadramento da mira numa situação de saque rápido não é nem 100% preciso, mas também não é totalmente desajustado. Em todo caso, verdade seja dita, essas armas com ação híbrida sempre foram bastante usadas por forças policiais em várias partes do mundo, e o seu pronto uso numa situação de emergência é uma vantagem evidente. Algumas instituições e atiradores particulares até afirmam que numa situação de porte com a câmara carregada, o curso e a pressão em nível médio existentes sobre o gatilho não necessariamente seriam pontos ruins, já que muitos entendem que um gatilho leve demais não é confortável e seguro, e o enquadramento de alvo perfeito demais num combate de curto alcance não é tão necessário assim. Ah, pessoal, é importante ressaltar que esse conceito de ação simples e dupla também se aplica perfeitamente aos revólveres, ok? Nos dias atuais, a maioria esmagadora deles funcionam na ação simples e dupla, mas ainda existem modelos bastante conhecidos no mercado mundial que disparam somente na ação simples, que é o caso, por exemplo, do modelo Coach Single Action Army e também do Ruger Black Hawk. Por um outro lado, também existem modelos de revólveres que só funcionam na ação dupla, e por isso eles não têm o cão aparente, impedindo assim que a peça seja armada manualmente pelo atirador. Dois exemplos que operam dessa maneira são o Ruger SP-101 na sua versão unicamente com ação dupla, e o Smith & Wesson 642. Mas eu queria saber aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. Qual gatilho vocês prefeririam numa arma usada para trabalhar ou defender a sua residência? Participa aí que eu quero saber o que a galera pensa a respeito, combinado? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto, e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força para o canal. Em breve eu estou de volta, um forte abraço e até mais!